APTV, com Vânia Coelho. Oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi gente, está no ar o APTV. Que delícia ter você aqui comigo, viu? Olha, no programa de hoje você vai aprender a mudar de visual usando um acessório que voltou à moda com tudo. As perucas, pois é. E no Receita de Família tem pastelzinho doce, delicioso. Quem ensina é a chefe e youtuber Andréia Nakamura. E você ainda vai brincar com a gente no quadro Como Vai, seu português. E sabe aqueles vídeos que fazem sucesso na internet dando dicas de beleza, por exemplo, os tutoriais? O Bombando na Rede dessa semana traz um compilado de tutoriais que deram errado, gente. É hilário. E tudo isso você confere a partir de agora e está no ar o APTV, o programa da família. E a gente começa o APTV dando uma super dica de beleza. Se você está pensando em mudar de visual, as perucas voltaram com tudo no mundo da moda. Quem mostra isso pra gente é a repórter Daiana Coelho. As perucas, elas são lindas. Cada cor, cada corte, não tem como não se apaixonar. As celebridades usam as perucas para ficarem ainda mais belas. E quem diria? Até o patrão Silvio Santos, segundo a pequena Maísa, já fez uso do adereço. Mas é no universo feminino que elas dominam. As perucas, literalmente, fazem a cabeça das mulheres. Mulher, vida agitada não é fácil. Ainda mais pra quem gosta de mudar o visual. Mas também não é difícil se você usar perucas. É isso mesmo. Elas são práticas fáceis e a cada dia você tem um visual diferente. Quer ver? Vem comigo! Sandra, tudo bem, querida? Tudo bem, você? Que prazer estar aqui na sua casa. Poxa, mostrar aí pro pessoal da APTV a sua coleção de perucas. É isso mesmo? Isso mesmo. Prazer é meu. Uma todinha, meu. Gente, tô maior curiosa. Mas, Sandra, quantas perucas você tem aqui? Ah, deve ter umas 15. Sandra, mas de onde vieram todas essas perucas? Fala pra gente. Olha, a cada viagem é uma peruca. E tem aqui no Brasil também. Brasileira importada? Passou, gostou, levou. Uau! Gente, que linda as cala são. Tem cabelo. Tem aqui, não é cabelo natural, que é 100% cabelo, que eles chamam. E é prático, né, Sandra? Muito, 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 muito prático. Que bacana. Gente, eu quero provar essas perucas. Quer provar? Eu quero, posso? Claro! Então eu vou puxar, espera aí. Enquanto isso... Gente, olha só que transformação! E aí, Sandra? Nem parece a mesma, Dai. Gente, que diferença que faz uma peruca, Sandra? Que ideia boa de colecionar. A peruca é uma moldura no nosso rosto. Exato, porque mudou o cabelo, mudou tudo. É outra pessoa. E ela mantém, a vantagem da peruca é que ela mantém o evento inteiro, a festa inteira, o dia inteiro, como quando colocada. Gente, o cabelo fica perfeito, impecável, né? Você tá bem arrumada. Sim. Tem peruca que é, nesse caso, um evento mais elegante. Sim. Também tem peruca que é pra um dia a dia, um cabelo mais solto. Tem também, né, Sandra? Sim, você pode vestir uma peruca de acordo com a sua roupa. Porque tem muita mulher que tem tabu, né, Sandra? Sim, sim. Que, ai, eu não posso usar, é uma coisa que não cai bem, é muito artificial. Não é verdade. Olha aqui, gente, desde quando que você ia falar que esses cabelos não são nossos? Desde quando? Não é verdade, Sandra? Não, e tem mulher que entra em depressão porque tem que usar peruca. Eu, pra mim, a peruca é uma alegria. É uma terapia. Sandra, quando foi que você comprou a primeira peruca? A primeira foi em Miami. As mulheres usam muito peruca. Lá é normal? É normal. A americana usa muito. E eu tenho uma filha que mora lá e tem muito judeu. E a judia, ela não sai com o cabelo dela. Então, ou elas saem com lenço ou elas saem de peruca. E eu aproveitei e peguei a moda da peruca porque eu gostei. É prática, né? Com certeza. Ela tá sempre bem vestida, bem arrumada. Não, tem um evento, aparece um evento de última hora, vai de peruca. Não dá tempo de ir no cabeleireiro, se aprontar. E como foi usar a primeira peruca, Sandra? Ah, foi ótimo. Na primeira eu não assumi. As pessoas falam, que cabelo lindo. Eu falava, muito obrigada. É meu. É meu. Não, agora eu falo. Ai, que cabelo lindo, que cor, que corte lindo. Eu falo. É meu porque eu paguei, mas é peruca. É impressionante. Eu saio de peruca, é só elogio. Uau. Então, já tem uma turma aí que está fazendo fila pra comprar peruca, porque elas estão adorando essa coisa de variar. A outra questão, né? Mulheres que precisam usar a peruca por questão de saúde, né? Que fazem quimioterapia, que tem, de repente, um problema capilar. Existe ainda esse tabu, né? Sandra, dá um recadinho pra você. E eu fico assim, estarrecida, porque entra em depressão, porque tem que usar a peruca. A peruca, pra mim, é um motivo de alegria. Porque eu dou uma variada no meu visual, eu me sinto mais bonita, porque um dia eu tô loira, eu sinto que eu fico bem, no outro dia eu tô morena, eu sinto que eu fico bem. As possibilidades que a peruca te dá de variar seu visual, sabe? De até as pessoas te encontraram e falarem, nossa, que cabelo lindo. Isso aí vai subir a autoestima. E vai melhorar muito o estado psicológico também nesse processo que tá passando. Que faz parte do tratamento, né? Sim, sim, já é um avanço psicológico aí pro bem, pro melhor. Tá vendo, mulherada? Explore a sua beleza, use uma peruca, fique bonita, porque você merece. Tô adorando, mas eu quero ver mais perucas, a gente vai dar um giro e volta já com outros cabelos. Espera aí. Tcharam! Olha só, gente, agora cabelo curto, né? Mais escuro, mais curtinho, com um pouquinho de luzes nas pontas californianas. E agora, Sandra, esse visual aqui que nós estamos é pra qual ocasião? Vamos pro coquetel? Opa, vamos! Tá vendo, gente? Tem peruca pra todos os estilos, todos os gostos. É só você usar e abusar e ficar aí cada dia mais linda. Gente, eu aproveitei, viu? Experimentei todas. Me diverti ao ver em mim diversas mulheres. E além de ser divertido, é uma ótima opção para poupar o cabelo das químicas e ainda economizar no cabeleireiro. E a família, Sandra, eles estranham você cada hora tá com visual? As amigas piram? Como que é? Você dá consultoria pra elas? Como que funciona? Não, as minhas amigas, elas querem passar uma tarde aqui só provando peruca. Peruca teura pia. Vamos inventar uma moda. A minha netinha, ela ama. Vovó, tá de peruca. Ela adora. E dá pra também fazer coisas com trança. Eu vi que você tem um aplique aqui que vira uma tiara. Nossa, achei o máximo, gente. É só botar. Vira uma tiara no cabelo ou você pode ter ele também como o aplique de trança, né? Um rabo. Ele pode ser um rabo e pode ser uma tiara. Você vem e clipa ele aqui e pronto. Já veste, já fica. Pronto. Olha que bacana, gente. Sandra, fiquei sabendo. Que você entrou numa loja e que você comprou uma peruca que não estava sendo vendida, que era a última da loja. Como isso? Sim. Não, a peruca estava no manequim. Meu Deus. Eu olhei, gostei das luzes, gostei do corte, falei, é minha. Aí a vendedora falou, não está vendo. Falei, não chama a gerente, põe preço porque é minha. E você foi e comprou? Consegui. A peruca não é só a questão dela ser bonita, de boa qualidade, mas também a questão de vestir a peruca. Tem truques. E a Sandra vai falar um pouquinho pra gente agora. Muito fácil. Tem essa touquinha aqui que já vende na loja que tem peruca. Então você coloca ela na cabeça. O cabelo pode estar solto. Aí você vai girando isso aqui no couro cabeludo e vai enfiando o cabelo dentro. Eu coloco um grampinho de cada lado pra dar mais firmeza. Com certeza, porque é uma meia, pode escorregar, né gente? Sempre bom firmeza. Mas ela é meia elástica, então ela segura um pouquinho. Segura, né? Ela pressiona um pouco. Esse meio do cabelo, no meio, entre as duas sabrancelhas aqui. Que aí fica certinho. Eu já vi pessoas que isso aqui fica do lado. Então fala, é peruca. Se tá certinho... No meio fica perfeito. Ninguém percebe que é peruca. Então você coloca aqui no meio, em frente à espelha, é melhor puxa. Põe na frente, puxa atrás. Só. E vai. Veste. Fica aí a dica da OPTV. Você que quer investir na sua beleza, quer mudar o visual, aproveite. Use peruca, eu super recomendo. A Sandra aí tá há anos colecionando, é bacana. Você pode cuidar, fazer higienização. E tá sempre linda, sempre diferente e cuidando do seu cabelo. Mas Sandra, quando que você usa o seu cabelo natural? Só pra saber. No dia a dia. Então você põe a peruca pra evento, pra sair. Então você quer dar aquela mudada. É, pra evento, quando não dá tempo de cuidar do meu cabelo, a peruca tá aí à disposição. Às vezes eu vou porque eu quero ir mesmo, porque eu quero usar aquela loira, aquela ruiva e eu vou. De repente aquela mulher está dentro de você. Sim, eu cheguei. Então tá bom, gente. Obrigada, Sandra. Adorei a matéria, viu? Eu que agradeço. Adorei também você. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. E ó, beijo no seu coração. Tchau, tchau. Depois do intervalo tem pastelzinho doce no Receita de Família. É rapidinho. Assista agora no APTV Receita de Família Oi, gente. Eu sou a Andréa Nakamura, do Dica da Naca. Vânia, obrigada pelo convite mais uma vez. Trouxe hoje uma receita muito gostosa de pastelzinho de chocolate com recheio de coco. Vale a pena conferir. Para o pastelzinho de chocolate com recheio de coco vai precisar Ingredientes para a massa 1 xícara chá de chocolate em pó 1 xícara chá de leite em pó 1 xícara chá de leite condensado Ingredientes para o recheio 1 lata de leite condensado 4 colheres de sopa de coco ralado E 1 colher de sopa de manteiga sem sal E para começar vamos iniciar pelo recheio Vou colocar na panela o leite condensado O coco ralado E a manteiga Agora é só mexer, misturar bem E em fogo baixo misturar até desgrudar do fundo da panela E como na televisão é tempo, então eu já tenho um pronto aqui o recheio Ele vai ficar nessa consistência Bem grossinho E para fazer o recheio tem que estar friozinho mesmo, tá? Agora eu vou colocar a luva para a gente poder começar a massa Aí em casa se você não tiver a luva, não tem necessidade Pode fazer como você quiser Bom, vou colocar primeiro o leite em pó Chocolate em pó Se aí em casa você não tiver o chocolate em pó Pode fazer com achocolatado A única diferença é que o achocolatado vai ficar um pouquinho mais doce E o leite condensado é aos poucos Mexendo Até dar o ponto O próprio calor das mãos vai ajudando a dar a textura na massa Gente, essa massinha vai render aproximadamente 24 pastéis Então veja que rende bem O leite condensado você vai acrescentando aos poucos Até dar o ponto Pode ser que precise mais do que a quantia necessária A massa já está no ponto Ela fica assim, bem brilhante Desgrudando das mãos Gente, agora é só pegar a massa Uma pequena porção da massa Colocar envolvida entre duas folhas de plástico Se você não tiver plástico em casa pode fazer no papel manteiga E abrir Até ela ficar bem fininha Aqui eu vou usar Tá bom, a tira assim Pra ele não ficar grudado no plástico Aqui eu vou usar um aro na medida de 4 cm de diâmetro Vou cortar aqui Se você não tiver um aro em casa pode usar uma borda de uma xícara ou de um copo Que você tiver aí Eu vou usar um aparelhinho pra poder fechar Que é esse daqui Ele ajuda a fechar o pastelzinho e fica bonitinho Colocar o recheio E fechar E pronto Olha só o nosso pastelzinho Olha, eu fiz com um aparelhinho agora, né? Vou fazer sem o aparelho pra você ver que dá pra ser feito com o que você tiver em casa Vou abrir a massa novamente Cortar com um aro Coloco o recheio Olha o recheio Eu sugeri fazer o de coco Mas se você quiser pode fazer com doce de leite Pode fazer com brigadeiro branco E olha só É só fechar assim Como se estivesse fazendo um pastelzinho, ó Com o próprio dedo, ó Dá uma apertadinha na lateral E pronto Olha só E agora não precisa assar Não precisa fritar Ele está prontinho pra servir Agora olha só Já está pronto E é só servir Vamos experimentar? Ai, essa é a melhor parte, não é? Hum, ficou uma delícia Espero que vocês tenham gostado aí em casa Se ficou alguma dúvida É só entrar lá no site Da APTV Ou lá no meu canal Dica da Naka Lá vocês vão encontrar muito mais receitas Dicas Bem gostosas pro seu dia a dia Obrigada, Vânia E até a próxima Gostei da ideia do pastelzinho doce, viu? Parabéns E depois do intervalo a gente volta com o quadro Como vai seu português? Está divertido, viu gente? Oi gente Começa agora o quadro Como vai seu português Aqui na cidade de Pedreira E a gente está nessa esquina Bem gostosa do restaurante do Horácio E a nossa primeira candidata A levar meu dinheiro É a Riva Ela garante que o português dela está 100% Só que não, né Riva? Mas tem uma justificativa Você está morando onde atualmente? Eu moro na Dinamarca há 20 anos 20 anos na Dinamarca Acho que não vou ganhar nem 5 reais Riva, é o seguinte Pra quem ligou agora a TV Deixa eu explicar Ela vai escolher uma palavra do envelope Que vale 20 reais ou 50 reais E eu vou falar a palavra Se ela escrever corretamente Vale e precisa obedecer A regra de ortografia novinha, hein? Combinado? A nova regra Mudou, hein? Mas eu estou atrasada 20 anos Ai que ótimo Isso aumenta a minha chance Do dinheiro ficar no meu bolso, né? Já falamos bastante agora Para a hora de escolher 20 ou 50? 20 20? É Retira uma palavrinha aqui, ó Isso E dá na minha mão Olha, é moleza, Riva Moleza Você vai acertar Pachorrento Vixe Pachorrento É de paixão? Pachorrento Não sei Arrifica aí Pachorrento É pachorrento Ah, pachorrento Pé pá Nené Lá lá Casa Lora Pachorrento Vamos lá Não pode soprar Pachorrento 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 Você tem ideia? Não tenho Não Eu pensei lá com a paixão Paixão Bom É uma pessoa serena Calma Eu estou calma Estou Ela ganhou 20 reais A Rádica ganhou a garantia É muito a Ragne Não é Ragne, né? Estou achando, viu? Piada, piada Piada Olha, essa brasileira dinamarquesa está levando aí Isso aqui é um petisco aí, né? Só pra você tomar uma sua cervejinha, combinado? Já que você gosta Eu gosto Prazer, meu prazer, viu? Claro, tá no prazer Obrigada, hein? Olha, uma graça Arriba Levou meu dinheiro embora Olha lá Já tem duas cervejinhas garantidas Obrigada, por favor Prazer, meu amor, viu? Super beijo, tá? E a Márcia, gente, é a segunda participante de hoje do quadro Como vai, seu português? Faça você também esse exercício aí em casa Papel e caneta na mão Será que você ia acertar? Ia levar meu dinheiro embora? Vamos ver A Márcia vai arriscar 20 ou 50, Márcia? Vou tentar nos 50 Eba, isso aí, Márcia Corajosa, Márcia Eu gosto de gente assim, viu? Escolhe uma palavra E entrega pra mim sem olhar Combinado? A sorte está lançada Valendo 50 reais, monstinha Como é que diz o Silvio Santos? Ele põe aquela música Ixi, ela vai levar a minha grana embora Tô vendo tudo Já, a oncinha já começou a bater asa Já, viu? Aqui, essência Aqui, essência? Isso, fácil assim Aqui, essência Tá nervoso? Deixa eu ver, faz assim Ó, ó Você é casada, solteira ou tico-tico? Não se vai? Não, não é isso O tico-tico-tico-tico tá outra vez aqui O tico-tico-tico tá comendo o meu papo Se o tico-tico tem, tem que se alimentar Aqui vai comer umas minhadas de puma-oba Eu namoro Tá namorando? Como ele chama? Rosé Hilton Rosé Hilton Será que ela vai levar a oncinha pra casa hoje? Olha só, gente Ó, faltou um Szinho aqui Aqui, essência Olha a Marcinha, ó Essência Ai, Marcia Por um S você não vai levar a minha oncinha embora Eu também Errou, não tem problema Acontece Deixa eu falar o significado Você vai ler pra mim Qual é o significado da palavra? Aqui, essência É a ação de consentir e não colocar a buscar Beijo Bom retorno E a Emily é a nossa próxima candidata A levar o dinheiro do APTV no quadro Como Vai, Seu Português Valendo 20 ou 50 reais A Emily vai escolher uma palavra Tá preparada? Tô preparada Você acha que vai de 20 ou 50? 50 50? É mulher corajosa Essa mesmo E tá passeando em pedreira hoje? Tô dando uma volta Já comprou muita coisa? Não, quase nada É pelo jeito ela é assim ainda Quem dera Pois é Escolhe uma palavra e não olha dentro do envelope Tá bom? Você olha e Pega e me entrega E eu sou Nossa Até raiva essa palavra Difícil Pior que não é Nossa oncinha tá trancada hoje Ninguém levou A palavra é Ninguém sopra se não aperte A palavra é Isósceles Isósceles Let's go Sabe o que faltou? Você não vai acreditar Olha aqui Um S Aqui é isósceles Que pena Ai você fica triste Eu fico tão feliz Tô triste viu Poxa vida Não foi dessa vez Ninguém levou 1.50 reais hoje Minha oncinha É Emily Mas vamos ver Fica com conhecimento Vale o conhecimento Vai ganhar uma revista Do APTV Estilo Essa capa Mariana Ximenez Olha Lê pra gente O que significa Isósceles Trapézio Cujos lados Não são iguais Olha Muito obrigada Pela participação Muito prazer Obrigada Fica aqui comigo Porque a gente encerra O quadro de hoje Do Como Vai Ser Português Aqui da Cidade Pedreira Muito obrigada Horácio Meu amigo Show de bola Essa cidade Que eu amo de paixão Beijo Muito legal esse quadro Gente Eu adoro participar Com vocês Do Como Vai Ser Português Viu Bom Depois do intervalo A gente volta Com o quadro Bombando na rede Os tutoriais Que não deram certo Está no ar O Bombando na Rede Hoje vamos mostrar Os tutoriais Que não saíram assim Perfeitos Pra começar A nossa amiga Aí de cabelos vermelhos Achou em suas coisas Um bumpers A peça serve Pra fazer um topete De dar inveja Até em Elvis Presley Tudo vai bem Ela escova o cabelo Divide Separa E tenta prender uma Duas Três vezes E faz direito Não faz doer Eu comecei da tutorial Até que enfim A peça fica no lugar Só o topete Que não está lá Essa coisa toda Ela ainda tenta finalizar Com o fixador spray Mas erra o jato E acerta o olho Bem nessa hora Eu achei que tem o olho A base do casamento É a confiança Concorda? Mas você deixaria Seu marido Cortar o seu cabelo Em casa? É, pois é Essa colega aí Resolveu arriscar Prendeu um rabo de cavalo Com um elástico E autorizou o maridão Ajeitar as pontas duplas O resultado É, não ficou lá A grande coisa Não é mesmo? Essa garotinha americana Tem um canal na internet E ensina Ou melhor Tenta ensinar Como fazer Babyliss Ela mostra que deve usar Produto adequado Mede o dedo A altura que deve Enrolar a mecha E bota pra enrolar O aparelho quente Nas madeixas Tudo vai bem Mas ela passa do tempo De desenrolar Aí não tem jeito Olha a reação dela Pra finalizar A jovem aí Tenta ensinar A deixar o cabelo Igual da Roberta Messi Roberta é uma das atrizes Mais belas Da televisão brasileira E o cabelo Que faz jovens assim A desejar ser igual a ela Nossa amiga aqui Começa penteando o cabelo Enrosca um pouco o pente Força Depois desse trabalhão Um creme Pra facilitar o penteado Um pouco mais Bom Uma embalagem a mais Digamos Depois de todo esse trabalho O jeito mesmo É prender com tic tac O Bombando na Rede Fica por aqui Semana que vem tem mais Até lá Fica por aqui Mais um APTV E você continua com a gente No nosso site APTV.com.br Tá tudo lá Nas redes sociais Combinado? Obrigada pelo carinho Um beijo enorme No seu coração Fique com Deus E até a próxima semana Tchau Tchau